Atletico E por amor Vamos marchar Sempre cantando O hino do furacão E no peito nós cantamos A paixade campeã Atletico Atletico Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste Por amor E a camisa rubro-negra Só se veste Por amor O coração atleticano Estará sempre voltado Para os feitos do presente E as glórias Do passado Atletico Atletico Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste Por amor E a camisa rubro-negra Só se veste Por amor A tradição A tradição Que não tem jaça Dos negócios Sem forte Ludo negro E tem raça E não tem A própria morte Atletico Atletico Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Que só se veste Por amor E a camisa rubro-negra Só se veste O coração atletico Obrigado por assistir.